Esse é o caminhão número 61, é o Wader Rosa, piloto da cidade Chapecó. O Chapecoense desceu a serra, vai disputar a semifinal, cena que chega na final a fera. Vai ter que derrubar aí a fera que está na pistão. Sim, o Guero, cadê não? Piloto da P-Race, é a P-Race, encontro toda a glória da Race, agora sim, pra ir. Já vai chamando, o Carlinho já vai chamando, vai buscando aí o atalho pro caminhão 191. Já vem chamando aí o Gedão, o Gedão que conhece todos os atalhos em 201 metros. Aí a briga é boa, aí a briga é boa. É Wader Rosa contra Silvinho. Cabelo 61 já está no alinhamento, cabelo 591 já está no alinhamento, aí vem, ué. Aí vem o Dali Arabiri no mozinaço, já vai chamando a sua torcida. Lembrando que amanhã, amanhã a gente começa oito horas, o bicho pega, hein. O bicho pega amanhã, o caldo engrossa, oito da manhã. Vamos lá, agora a segunda sem virar. A segunda sem virar. Muita calma nessa hora. Estamos aguardando quando serve o diretor de prova. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Vamos lá. Eder Rosa se ganha para ter trabalho, vamos ver quem leva a melhor, vamos ver quem leva a melhor, Eder Rosa ou Silvinho? Eder Rosa ou Silvinho? Estadores? 61? 61, então eu vou a melhor aí, Eder Rosa o nome da fera!